Ó Paulo, Beto, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, esse é o Miltinho, vocês conhecem? Oi, já tô pronto aqui, hein? Flávio, dando uma luzinha pra turma, com seu apetrecho. Aqui estamos no palco, hein? Ó lá, ó o tamanho do bicho. Telão, telão, e telão. Tá bom pra vocês, né? Falei com o Roberto aqui, ó, ele quer arrematar aquela parada com placa. Falou? Teatro Gazeta. Vamos ver se tá afim, a gente marca, só põe no que vem, ele falou. Vê se vocês gostam, abraço, tchau.